No dia 1º de agosto teve início a campanha mundial de incentivo ao aleitamento materno, especialmente a pais e mães que trabalham. O Hospital Universitário Alzira Velano realiza várias ações durante o ano todo e este mês tem muitas atividades especiais voltadas para este público. Uma mulher não consegue sozinha amamentar, principalmente quando está voltando ao trabalho. Então ela tem que ter apoio, tem uma rede de apoio e uma rede de apoio começa dentro de casa com um companheiro, com os profissionais de saúde, com os empregadores. Bom, mas para a gente fazer a diferença para essas mães como profissionais, nós temos que esclarecer sobre os direitos que ela tem e também apresentar dicas e orientações para que elas possam pôr em prática para facilitar esse retorno ao trabalho. A licença de maternidade tem por objetivo a proteção da gravidez, a recuperação pós-parto, a amamentação e o fortalecimento da relação mãe-filho. E é de extrema importância que a mãe saiba dos seus direitos garantidos por lei. A constituição brasileira, por exemplo, nas leis de CLT, elas liberam, tem a licença de maternidade de 120 dias, não é isso? São quatro meses, certo? E ela até pode estender até duas semanas, mas isso sobre um atestado médio, justificando por problemas dela e por do bebê. Ela também precisa saber que ela não pode ser demitida desse trabalho até cinco meses após o parto, né? Então, outra coisa, ela precisa saber dos direitos dela também, é que quando ela retorna ao trabalho, ela tem dois períodos de 30 minutos para poder ir amamentar ou sair para fazer uma ordem, né? As empresas estaduais e federais, ela tem uma licença já de 180 dias, são seis meses, tá? E nós temos também aquelas empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. O que é isso? É um programa que estimula as empresas a estender esse período de licença para seis meses, né? E para isso, as empresas recebem um incentivo fiscal. O mês de agosto é dedicado ao incentivo e apoio ao aleitamento materno e, em especial, às mães que trabalham, ressaltando os benefícios desta conduta para a mãe e ao bebê. Se essa mãe amamenta, quanto mais ela amamenta, menos ela vai ficar doente, menos o bebê vai ficar doente, menos emprego ela vai faltar, menos gasto vai ter, o pai também não vai ter que voltar para levá-la para consultar. E aí você vai melhorar tudo, você vai ter uma família mais saudável. Por isso, o pai é super importante e não é só os pais, né, gente? São os empregadores também que têm que ter consciência de que as lactantes têm esse direito de ter esse tempo. Durante o ano todo, o Hospital Universitário Alzira Velano promove diversas atividades para que o período de amamentação seja menos cansativo para a mãe e garantindo uma rede de apoio adequada para a manutenção do aleitamento materno. Essa diferença nós temos que fazer. A diferença é de orientar essas lactantes para que elas entendam os direitos dela, né, e entendam que com um planejamento ela pode, sim, amamentar o seu bebê mais prolongadamente. E é isso que esse tema deste ano está chamando a atenção. Vamos apoiar e vamos fazer a diferença e para poder fazer a diferença nós temos que orientar essa lactante.